Música O tema da discussão de hoje é a reforma trabalhista e a reforma sindical, os impactos para o mundo sindical e para o mundo do trabalho e essa é uma apresentação que o próprio Jesse tem utilizado e eu fiz algumas mexidas muito simples nelas para que a gente possa entender o que se passa no mercado de trabalho e no mundo do trabalho a partir da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 Então, em primeiro lugar, o que eu queria chamar a atenção é para o triângulo das reformas ou seja, agora o nosso tema de hoje, e eu vou focar nele é ali o primeiro patamar que foi a reforma trabalhista nós estamos lidando, e vocês inclusive tem mato amanhã sobre o segundo patamar que é a reforma previdenciária que ainda está em debate na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e existe um terceiro pilar, um terceiro degrau que é a reforma tributária que começou também a ser debatida já na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e já com, aparentemente, um sinal para caminhar para uma comissão especial então nós estamos falando de um triângulo de três reformas que são consideradas do ponto de vista dos grupos que ocupam o poder federal no momento como fundamentais especialmente as duas primeiras a reforma tributária tem outras características e eu vou comentar muito rapidamente no final acho que é importante também destacar que caminham juntas nessa história crise e precariedade um monstro de duas cabeças, um alimenta a outra e a reforma trabalhista faz parte desse processo ela inclusive abre um caminho, abre uma avenida para que crise e precariedade se alimentem mutuamente e a gente está vivendo isso já há quatro, cinco anos mas ao contrário do que se dizia a reforma não trouxe nenhuma solução para a economia brasileira muito pelo contrário, o que era do nosso ponto de vista óbvio a outra questão importante para destacar antes de qualquer coisa é que nós nós que eu digo o Estado brasileiro a partir do impeachment da presidenta Dilma e da ocupação do governo federal pelo presidente Temer optou-se mais uma vez pela escolha errada via alta e via baixa de competitividade internacional via baixa significa competição internacional por baixos salários e essa foi mais uma vez a escolha que o Estado brasileiro ocupado por esse grupo de poder fez ao contrário da via alta da via de investir em tecnologia investir em sofisticação investir na diversificação econômica investir na educação investir na abertura de universidades investir em empregos mais complexos e mais sofisticados a reforma trabalhista trouxe a opção oposta a opção de rebaixamento de direitos e de rebaixamento de salários então nós temos aqui uma linha do tempo isso se inicia em dezembro de 2016 é aprovada a lei 13.467 de 2017 entre em vigor em novembro está em vigor desde então algumas alterações não foram para frente mas o que importa é o significado que na verdade a rigor entre outras coisas torna regulares uma série de contratações em caráter precário dá uma noção de regularidade a contratações de trabalho contratos de trabalho em caráter precário e aqui nós temos uma série de notícias que foram divulgadas à época a última delas é que justamente fala disso a aprovação da reforma permite que trabalhadores possam ser admitidos por seis tipos de contrato e esses contratos eles são de uma maneira geral muito mais precários do que o contrato convencional tradicional a ideia de pejotização ou seja, reforma trabalhista também criando vínculos que deixam de ser de pessoa física que passam a ser de pessoa jurídica especialmente em vários tipos de profissão isso já existia mas agora se abre uma avenida existe aí a questão da terceirização indiscriminada que não está nas notícias mas é uma das questões importantes e o que se dizia na época nova lei trabalhista deve gerar mais de seis milhões de empregos diz a época ou então o ministro Henrique Meirelles que depois concorreu à presidência e essa geração de empregos não existiu nem poderia existir por obra da reforma trabalhista como se reduzir direitos e reduzir salários fizesse com que empresas saíssem anunciando vagas por megafone e pegando o trabalhador no laço na esquina sem que haja uma questão e aí eu quero fazer já um gancho importante com uma notícia com uma notícia de ontem porque mais uma vez no segundo degrau que é a reforma previdenciária o mesmo discurso se coloca que a reforma previdenciária vai causar e motivar a geração de milhões e milhões de empregos isso não vai acontecer da mesma forma por obra e graça da reforma previdenciária porque não é assim que a economia funciona e ontem não sei se alguém prestou atenção mas foi divulgado o PIB o resultado do PIB do primeiro trimestre certo? e o resultado do PIB o resultado do PIB do primeiro trimestre foi desastroso na verdade o resultado desastroso reflete um estado econômico desastroso certo? do país ou seja o resultado é o resultado daquilo que a gente está vivendo está vendo do ponto de vista da atividade econômica e por que houve esse resultado desastroso? por alguns motivos muito simples o principal consumo das famílias ou seja consumo das pessoas que não decola e não decola por quê? por dois motivos né um primeiro motivo endividamento então nós temos 62% das famílias brasileiras endividadas comprometendo em média 43% da sua renda o que é um negócio gigantesco né e isso obviamente reprime a demanda por qualquer coisa por água por comida por roupa por sapato e obviamente que isso deprime o comércio deprime a indústria assim sucessivamente o outro motivo oi? saúde remédio certo? né os bens de consumo tradicionais e mesmo os bens que não são né de consumo cotidiano como por exemplo o mercado de veículos que é um mercado importante aqui pra nossa região o outro elemento importante são os investimentos públicos e privados públicos por conta de toda a questão das travas ao investimento público tanto que venham da esfera federal estadual como até da esfera municipal procurando aí o ajuste a uma nova condição fiscal que decorre da queda das receitas de tributos que por sua vez decorre da baixa de atividade então essas coisas se alimentam né ou seja a crise de vários municípios aqui da nossa região tem relação sim com a baixa de produção da atividade industrial desde 2014 certo? e mais é incisivamente desde 2015 então não havendo recuperação da atividade econômica porque não há recuperação da demanda das famílias obviamente que não vai haver pressão por contratação nenhuma pode ter o salário reduzido a zero pode se voltar né talvez alguns deputados federais inclusive demandem isso se voltar à época da escravidão e ter salário zero não vai ter demanda né do trabalho então obviamente que é um caminho completamente errado e o investimento privado que se dizia que haveria né houve uma grande um grande aumento de confiança do empresariado privado com a eleição do atual presidente da república ele também não veio porque se iniciou um discurso nós temos que fazer a reforma da previdência para que haja investimento e aí está todo mundo esperando a reforma para fazer o investimento enquanto isso a economia está parada ou seja está todo mundo nesse compasso que espera e não vai acontecer também um investimento gigantesco só por conta disso e muitos já se dão conta disso e a nossa economia vai ficar parada até o final do ano no cenário já o mais favorável possível porque pode ser que entre em recessão mas a reforma trabalhista causou o que do ponto de vista do mercado e depois eu falo do sindicato em primeiro ela previa a redução da informalidade e a geração de emprego não houve redução da informalidade a informalidade continua no mesmo patamar dos 40% certo e os dados da pesquisa nacional de amostra domiciliar também apontam isso trimestre a trimestre mês a mês nós estamos com isso estacionado e nós também não tivemos uma redução do número de trabalhadores desocupados ou da taxa de desemprego que na média brasileira pelo último dado da PNAD é 12,5% mas em algumas regiões como aqui na região metropolitana de São Paulo já está em torno de 17% e se nós tomarmos os lados da PNAD com os desocupados sem emprego sem ocupação e mais aqueles que se afastaram do mercado de trabalho por desalento nós chegamos a 19% no Brasil certo no Brasil todo tem algumas regiões que vão acima disso isso afeta de uma maneira mais significativa ainda alguns segmentos de faixa etária como por exemplo jovens que tiveram um amplo impulso naquele período de 2003 e 2014 com 20 milhões de empregos gerados se beneficiaram desse impulso especialmente os jovens entrando no mercado do trabalho e as mulheres certo aqui mesmo no ABC isso foi um exemplo né e portanto perderam esse segmento esse vigor e os trabalhadores mais idosos também nós tivemos redução do emprego com carteira e aumento do emprego sem carteira também então uma diferença aí 400 com 200 que desapareceram das 600 mil certo 200 que desapareceram 400 sem carteira que foram criados 600 mil empregos ocupações precárias ou desocupações nesse período inicial nós estamos falando entre 17 até o final de 18 mas esse movimento continua nós estamos falando mais ou menos dos dois anos iniciais da implantação da reforma trabalhista os trabalhadores por conta própria sem contribuição para a Previdência também aumentaram as mulheres continuam sendo a maioria dos desocupados assim como os trabalhadores negros roubados que estão também entre aqueles de condição mais vulnerável então a reforma trabalhista não alterou condições estruturais do mercado de trabalho pelo contrário agravou algumas situações que já se colocaram no setor privado da mesma forma o chamado emprego protegido com carteira com direitos reconhecidos com proteção sindical cobertura sindical se reduziram em mais de 400 mil trabalhadores entre 2017 e 2018 final de 2017 e o emprego não protegido ou seja aquele em caráter mais precário já dentro das condições dos novos contratos permitidos pela reforma aumentou em um milhão de trabalhadores então isso explica também boa parte do crescimento ligeiro crescimento de emprego que nós tivemos ou de ocupação que nós tivemos em 2018 é de caráter precário por conta da reforma trabalhista e muitos dos empregos que eram protegidos passaram obviamente para outra categoria passaram a ser desprotegidos certo bom entre outras coisas a reforma prevê a ideia do contrato do trabalho intermitente certo isso é algum às vezes a imprensa trouxe isso na verdade não trouxe isso mas fala da história da uberização né com um novo movimento trabalho flexível e o todo mundo é empreendedor empreendedor de si mesmo todo mundo se vira como se fosse uma coisa genial ou seja aquele menino que está na bicicleta alguns de vocês devem ter visto uma imagem dessa que circulou em várias redes sociais um menino que está na bicicleta passando em frente a um banco com uma caixa de entrega de uma empresa dessas de entrega rápida tá certo e que nem a bicicleta é dele nem a caixa de entrega é dele nem o que está dentro da caixa é dele nem o banco tem dinheiro dele tá certo e ele não tem contrato nenhum e ele é obrigado a fazer o máximo de entregas possível no menor tempo possível tá certo e da mesma forma os motociclistas e os trabalhadores que trabalham em transporte por aplicativo mas eu estou falando disso para na verdade ilustrar o seguinte a ideia do contrato intermitente é essa certo eu chamo alguém chamo o Léo a hora que eu preciso e quando eu não preciso o Léo está desocupado e não está sem receber nada certo e está esperando que alguém o chame o contrato intermitente é isso né ou seja é o trabalhador que está ali 24 horas por dia disponível para quem para quem o chamar né e essas contratações elas vão também se elevando né ao longo do tempo embora ainda sejam representem um número pequeno proporcionalmente de 0,9 depois eu vou atualizar essas informações no último slide da apresentação a gente atualizou com as informações mais recentes do Brasil sobre esses contratos em caráter precário então ainda a gente tem um número que aparentemente é pequeno mas nós temos dois cenários tá certo ele vai ficar por aí ou ele vai se agravar e na crise a tendência é que ele se agrava né sem a solução da crise a tendência é que esse tipo de contrato se agrava se amplia e os contratos protegidos com carteira assinada com direito com representação sindical vão sendo trocados por outros tipos de contrato de trabalho ou por não contratos de trabalho também admissões de trabalhos trabalhadores intermitentes por setor é predominantemente serviços e comércio certo mais de 60 70% quase mas vejam que já tem na indústria de transformação certo então vai lá precisa o prezador chama na hora precisa o torneiro chama na hora precisa o ajustador chama na hora e na construção civil também é relativamente significativo bom ocupações de admitidos com contrato intermitente então comércio vendas lojas mercados depois construção civil trabalho doméstico lembrar que as empregadas domésticas empregadas na sua maior grande imensa maioria uma ocupação feminina empregadas e empregados domésticos tinham recebido um reconhecimento ao longo do governo anterior significativo em termos da sua formalização a entrada no ex-social recolhimento de ENSS FGTS etc etc e agora isso está sendo substituído progressivamente também por esse tipo de contrato garçom subrogue os industriais soldador alimentador de linha já aparecendo como trabalhos intermitentes por sexo e por escolaridade então predominância ainda masculina e por escolaridade escolaridade predominante o ensino médio completo lembrar que o ensino médio completo que no nosso caso corresponde a 11 anos de escola formal mais ou menos nós tínhamos um problema tínhamos e temos no caso brasileiro que é a saída do ensino médio ou seja o que acontece depois do ensino médio qual é o caminho depois do ensino médio e também criou-se é importante mencionar houve uma expansão significativa do ensino superior e do ensino técnico nos anos precedentes que também é travada nesse exato período então estou dizendo isso porque o trabalhador do ensino médio completo que tem uma distribuição ele está cada vez mais sujeito a esse tipo de contrato de caráter precário do que antes e ele tem cada vez terá cada vez menos claro que se não for revertido o quadro político atual menos oportunidade de avançar para um ensino técnico ou um ensino superior e ele é o mais vulnerável a esse tipo de contratação nesse período tempo parcial da mesma forma ou seja nós temos um saldo entre no ano de 17 que é um saldo de contratações em tempo parcial e da mesma forma ali a gente tem a questão do tipo de ocupação que predominantemente se coloca em tempo parcial e vejam que ali aparecem professores por exemplo aparece caixa de banco não aparecem caixas e é interessante às vezes eu vou por exemplo fazer uma compra no supermercado e não é raro escutar conversas aqui mesmo ali no Rodia do Ruiz de Ramos de caixas conversando sobre o estarem ali fazendo aquele tipo de trabalho trabalho digno como vários outros mas tendo um curso superior e procurando uma oportunidade fora dali num emprego de melhor qualidade e que também desapareceu junto com a crise os empregos de melhor qualidade então trabalhadores temporários nós temos aí a representação de quase 12% dos assalariados no quarto trimestre de 2018 ou seja não é pouca coisa é importante dizer eu acho que para alguns tipos de trabalhador é interessante que haja por exemplo estudantes pessoas que trabalham e estudam mas não como uma questão estrutural do mercado inclusive a própria PNAD a pesquisa nacional de amostra domiciliar registra os trabalhadores que gostariam de ter um tempo maior e não tem e esse número é gigantesco aqueles que estão subocupados como se caracteriza na pesquisa jornada semanal não por coincidência muito pelo contrário se reduz se ampliam as jornadas abaixo de 40 por conta do trabalho em tempo parcial se reduzem as jornadas clássicas da ocupação de tempo integral de 40 a 44 horas se reduz significativamente e aumentam as jornadas estendidas para além dos 44 regulamentares que correspondem justamente principalmente aos trabalhadores com contratos em caráter precário então nós temos aí um efeito de diminuição por conta do trabalho parcial expansão por conta do trabalho precário e redução das jornadas clássicas convencionais por conta da diminuição dos contratos convencionais desligamentos certo a ideia dos desligamentos sumiu aqui desconfigurou mas tem uma nova categoria que é aquela do desligamento por acordo empregado empregador sumiu aqui na hora que eu salvei a última versão mas ela ela é pequena ainda da mesma forma que o intermitente mas ela passa a acontecer porque a nova lei permite certo e aí você tem quitação em condições muito desfavoráveis ou potencialmente desfavoráveis e você aqui ó 170 mil desligamentos por acordo empregado empregador entre novembro de 17 e dezembro de 19 esse número era zero certo não existia certo não podia fazer isso agora pode que era a demanda de flexibilização do setor empresarial esses desligamentos acontecem de forma mais frequente para salários maiores certo então quanto ou seja eles são mais frequentes para salários maiores e isso indica também que esses contratos estejam sendo convertidos em PJ certo contratos que eram de profissionais por exemplo do setor técnico setor administrativo setor de engenharia certo mesmo trabalhadores de produção mais qualificados realmente e que deixam de ter o seu contrato de trabalho convencional para fazer um acordo de desligamento voluntário e se tornam pessoas jurídicas muitas vezes inclusive com trabalho intermitente bom aqui já foi aí existem passam a existir também e aí já remete a questão sindical uma série de novas cláusulas que de duas ou são cláusulas que a empresa ou o setor patronal coloca para convalidar aquilo que a reforma permite ou são cláusulas que o sindicato conquista para impedir aquilo que a reforma passou a permitir então nós temos esses dois tipos de cláusulas novas que passam a aparecer ou buscando a proteção diante de uma ameaça que não existia antes ou validando aquela ameaça em acordo ou convenção coletiva então isso vale para a quitação anual vale para a demissão coletiva terceirização foi liberada geral liberou geral terceirização não só para setores meio mas para setores também fins da empresa ou no setor que antes estavam impedidos certo e de novo esse é um debate que a gente já viu lá nos anos 90 ou seja você tem um argumento de produtividade de qualidade que não se materializa certo o que está por trás disso evidentemente é redução de custo do trabalho e depois eu vou falar da coisa da redução de custo do trabalho precariedade na terceirização então a rotatividade o dobro nos setores tipicamente terceirizados o tempo médio de vínculo empregatício metade as jornadas de trabalho acima de 44 horas também muito maiores os afastamentos por acidente também muito maiores e as remunerações em média 23% abaixo isso é uma média claro que tem setores que é mais do que isso inclusive e que é o principal motivo desse processo as negociações coletivas tiveram certo na verdade desde o início da crise em 2014 nós tivemos uma redução do número de negociações de acordos coletivos no Brasil nos últimos anos mas dá para perceber que de 17 para 18 que é justamente quando a reforma se aplica certo é que esse número tem uma redução de 5 mil acordos no Brasil inteiro que não é pouca coisa então são 5 mil contratos de proteção trabalhista que deixam de existir cobrindo não sei o número de trabalhadores convenções coletivas a mesma coisa certo nós temos uma queda integral importante de 17 para 18 certo então a queda é de 18% nos registros de acordos e convenções em 2018 ou seja a própria atividade sindical típica que é a negociação e vamos lembrar que um dos argumentos da reforma era vamos valorizar a negociação coletiva certo isso da boca para fora porque a rigor não tem nenhuma relação concreta demonstrada muito pelo contrato em 19 o monitoramento do banco de acordos é de uma ligeira recuperação no primeiro trimestre mas que nós precisamos agora ver como é que se se enrola para frente é claro que a continuar o cenário de crise e de precarização da economia isso tende também a se agravar e vejam que aí estão os empregados trabalhadores de setores mais qualificados e portanto salários dos setores de maior qualidade da nossa economia tendem a ser precarizados também petróleo e gás pesquisa e desenvolvimento que envolve o setor de universidades e de institutos de pesquisa o setor bancário certo o setor fármaco que é um dos setores químicos de maior complexidade então ou seja nós temos uma a reforma trabalhista ataca por baixo mas ataca por cima também naqueles setores de maior rendimento a vedação de ultraatividade ou seja a continuidade da aplicação das cláusulas de contratos que deixaram de ter sua vigência ou ultrapassaram a sua vigência e que deixam de ser reconhecidos ou que caem inclusive em cláusula temas mais tratados na reforma então a gente tem mesas com cláusulas sobre a reforma dá para perceber que em média 14% mas 30% das mesas sindicais de negociação em convenções buscam tratar buscam tratar ou são provocadas a tratar disso pelo setor patronal porque o setor patronal é importante lembrar que também tem um temor de insegurança jurídica então alguns setores alguns sindicatos empresários buscam colocar nas suas convenções e acordos aquilo que a legislação gravou certo? e aí ele fecha as duas portas ele fecha a porta da lei e fecha a porta da negociação mas ele praticamente impõe principalmente para os sindicatos mais frágeis impõe aquela questão então temas tratados a contribuição que diz respeito à sobrevivência financeira e administrativa dos sindicatos e de novo mais uma vez ou seja a reforma vem para valorizar supostamente no argumento daqueles que a promoveram valorizar a negociação e ao mesmo tempo nós temos uma série de medidas em paralelo que buscam minar a atividade sindical certo? a própria questão do recolhimento da contribuição e do desconto em folha ou da questão da necessidade de autorização então aí você tem uma série de itens por exemplo o contrato intermitente colocado já ali como cláusula de negociação então tem uma série de temas eu vou pular aqui porque são detalhes que a gente sobre coisas que a gente já falou então cláusulas de contribuição também são registradas aí isso na verdade são tentativas do lado sindical também de proteção das suas condições de sobrevivência financeira e material tá? então elas aparecem em boa parte né? também dos instrumentos certo? intervalos entre a jornada reduzidos para 30 minutos também passa a ser permitido parcelamento do décimo terceiro a aplicação da lei da aprendizagem para uma base de cálculo menor com base só nos trabalhadores administrativos certo? sindicato patronal comportamento do sindicato patronal 55% das negociações monitoradas pelo GES pelo banco de acordos em 55% das situações o setor patronal chega com uma pauta nova em 86% 86% tá lá né? quase quase tudo certo? o sindicato patronal questiona garantias direitos renovados ou seja procura rebaixar as condições dos contratos vigentes retirar uma série de conquistas que haviam sido realizadas ao longo das últimas décadas na verdade nós estamos falando de 40 anos praticamente de retomada de negociação sindical significativa temas exemplos de temas né? banco de horas por acordo individual parcelamento de férias proibição de homologação de rescisões proibição ou seja tira a atividade do sindicato né? jornada parcial regoção de intervalo terceirização da atividade fim quitação de obrigações rescisão por comum acordo então é aquilo que eu já mencionei as bancadas patronais buscando emplacar nos instrumentos de negociação também aquilo que a lei alterou aqui são as mesmas os mesmos itens apresentados em gráfico né? então ao fim da outra atividade também prejudicando o próprio ambiente de negociação né? porque passa deixa de existir a garantia de que o acordo vigente segue sendo aplicado enquanto a negociação está rolando né? a questão da própria organização sindical porque a reforma prevê que uma comissão de trabalhadores possa ser formada sem a participação do sindicato o que significa a rigor criar um outro sindicato dentro da empresa né? sem conversa nenhuma e o potencial aí de ameaça desse ponto é que embora o número de empresas seja pequeno 0,3% elas representam quase 50% dos contratos de trabalho vigentes no Brasil quase 46,5% para ser mais exato dos trabalhadores estão em empresas com mais de 200 trabalhadores e portanto nós podemos ter nessas grandes empresas a configuração a rigor de sindicato por empresa certo? disso que se trata traduzindo então comissão de trabalhadores aí na verdade existem também dois tipos de cláusula uma cláusula em que o sindicato de trabalhadores busca brecar esse processo e outro em que o sindicato patronal busca permitir esse processo os próprios sindicatos sofrem com a crise então a redução do número de empregados nos sindicatos o que significa também redução da capacidade institucional de atuação dos sindicatos certo? pela questão da crise financeira então nós temos também uma redução de quadros que é importante e vários sindicatos deixam de ter assessorias importantes de vários tipos jurídica econômica de saúde assim sucessivamente o que remete a uma outra questão que é a reestruturação do movimento sindical reorganização do movimento sindical arrecadação que cai e o deputado Barba foi tesoureiro sabe muito bem o que significa isso para a vida de uma entidade sindical e para a vida do movimento sindical como um todo então nós temos uma redução que é gigantesca da ordem de 90% nenhuma empresa nenhuma organização aguenta isso sem um baque significativo ações na justiça também caem cai o questionamento certo passa a existir a regra de que quem perde paga e aí passa a ser uma espada em cima da cabeça do trabalhador isso aqui é o que eu queria terminar com o último quadro a gente atualizou todos os tipos de modalidade de contratação na economia brasileira então nós temos de novembro de 2017 até agora contratações pelas modalidades da reforma trabalhista 23 milhões nesse período a gente tem que lembrar que a gente tem uma rotatividade gigantesca então tem 23 milhões de admissões mas tem também um monte de desligamentos 22 no caso um saldinho de 1 nesse período o que significa as contratações pelas modalidades da reforma trabalhista parcial intermitente principalmente representam menos de 1% ainda e os desligamentos pelas modalidades também da reforma representam um pouquinho mais de 1% representavam quanto antes zero certo e no ano representam 1% mais ou menos tá a continuar a atuada continuar a atuada de crise e precarização a tendência é que isso se amplifique certo esse quadro se amplifique e que tanto contratações como desligamentos pelas novas regras se aplique dessa forma portanto nós não temos cenário algum de modernização de relações de trabalho nós temos um cenário de precarização das relações de trabalho formalmente autorizado pela nova legislação que constitui a reforma trabalhista e eu quero terminar dizendo o seguinte quer dizer o que isso coloca no nosso ponto de vista em relação a reforma trabalhista e voltando para a questão do triângulo das reformas em relação a reforma trabalhista atuar considerando que está esse é o par certo ou seja tem uma questão de resistência especialmente nos setores mais organizados reestruturação das organizações sindicais eventualmente estudar fusão articulação compartilhamento de estruturas representação de múltiplos interesses vamos lembrar o seguinte também aqui eu estou usando depois vocês dialogam com isso o sindicato representa o trabalhador com carteira assinada o trabalhador com carteira assinada cada vez é menos gente e a reforma trabalhista leva para isso na verdade um dos objetivos dela foi esse então nós temos entendo eu certo o sindicato o novo novo sindicalismo poderia assumir a representação de múltiplos interesses para além dos trabalhadores com carteira assinada com contrato protegido certo que são cada vez um percentual menor porque nós temos três tipos de trabalhadores com contrato protegido e sem contrato nós temos os trabalhadores do presente nós temos os trabalhadores do passado muitos de vocês estão aqui está certo e o sindicato pode muito bem representá-los e nós temos os trabalhadores do futuro que são os jovens que estão na rua por exemplo agora brigando contra os cortes da educação porque eles sabem que aquilo é uma porta deles para o futuro mas essa porta está sendo trancada então a representação de múltiplos interesse no caso da reforma previdenciária essa reforma ela vai acontecer de algum jeito está certo ou seja existe voto no congresso para que ela aconteça então eu pessoalmente entendo que é necessário que se tenha alguns tipos de proposta como por exemplo a não discriminação entre algumas categorias que estão sendo extremamente beneficiadas caso dos militares então aproveitando essa ocasião para na verdade escapar da reforma previdenciária e ter um ter um cruz na carreira ainda então a lógica da equidade de novo está sendo vendida uma coisa que não está sendo praticada e lembrar que a previdência os benefícios previdenciários são duas coisas eles na sua imensa maioria eles significam a sobrevivência da população mais pobre e uma boa parte de municípios e de estados tem na questão previdenciária dos benefícios complementares uma fonte de renda significativa e do ponto de vista da reforma tributária que a reforma tributária também seja nós estamos ainda no início dessa discussão ela pode ter um efeito importante do ponto de vista da indústria ou seja desonerando no sentido de que a indústria é muito mais tributada do que a agricultura por exemplo ou outro setor o setor bancário o setor financeiro então tem um reequilíbrio da tributação isso rebate também principalmente numa discussão do município e do estado porque a reforma tributária também vai atacar os tributos municipais e os estados tem uma questão aí de justiça fiscal porque hoje a equação tributária penaliza muito mais os trabalhadores de baixa renda porque está imputida nos produtos que eles compram certo? então aí nós temos também uma entrada para intervenção né? porque se a gente ficar olhando vai passar o que os caras propuseram tá? enfim é isso que eu queria apresentar para vocês fico à disposição desculpem se eu estourei porque meu telefoninho aqui não tocou não sei se eu estourei ou não agradeço mais uma vez o convite e fico aqui à disposição de vocês e uma ótima noite tá? na verdade eu só quero falar de quatro fluidos precisava fazer um conjunto de reforma e a primeira coisa que entra para debater se faz reforma ou não é o impeachment o impeachment da presidenta Dilma sem o impeachment isso aqui jamais seria realizado então ali entra a questão do impeachment e a questão do golpe do presidente Lula né? tem algo tem que impedir a presidenta mas também tem que prender o Lula porque se o Lula não for preso ganha as eleições em 2018 vai para os plebiscitos e acaba revogando toda essa coisa maldade feita pelo pelo Temer pelo conjunto do Poder Judiciário pelo conjunto do Senado da Câmara dos Deputados da Polícia Federal da Imprensa tem um conjunto né? e não era só a questão das reformas tem outros interesses que são os minérios que nós temos no nosso solo na Amazônia principalmente na questão da mais de 600 tipos de vida de biodiversidade mais minérios especiais que só existem no Brasil mais o presal que também faz parte dessa conta por isso que em todas as teses nossas nós temos avaliado na natureza de correntura nós temos colocado que o golpe não foi só um golpe brasileiro um golpe que tem um apoio internacional ele tem interesse internacional colocado nele o primeiro ponto que eu queria abordar o segundo ponto é que antes de chegar na última Carta Tributária na Previdenciária que agora ainda tem duas maldades junto com a trabalhista você tem a PEC do Teto dos Gastos essa infelizmente iniciou pela Presidente Dilma nós estou discutindo uma medida provisória chamada 257 que acabou virando a PEC 95 que congelou o Teto dos Gastos nas áreas mais importantes que nós temos na saúde na educação na mobilidade urbana no saneamento básico no transporte na habitação na assistência social tudo falta aqui de respeito ao povo de baixa renda então o que é congelar o Teto dos Gastos imagina assim se o dinheiro para a educação o orçamento para a educação for um bilhão de real ele só é corrigido a partir de 2016 se não me engano 2016 ou 2017 pela inflação pelo IPCA ou pelo NBC então o NBC deu lá zero deu um e meio por cento é corrigido por um e meio por cento aquela pasta enquanto o governo Dilma e Lula vinha corrigindo algo em torno de sempre 2, 3 por cento acima da inflação tanto é que se você pegar os dados hoje a média de gastos da educação no Brasil nos últimos anos da 6.2 é um dos países que mais gasta com educação no mundo então a PEC do Teto dos Gastos era cantada para que? precisamos fazer a PEC do Teto dos Gastos para que haja investimento no Brasil que o Brasil possa gerar emprego ponto mas ali vem a proposta de terceirização o que que era terceirização? pegaram a lei chamada 6.019 de 1974 nós, os mais antigos sabemos disso que era a lei do contrato temporário de trabalho que era por 90 dias prorrogável por mais 30 que é aquele carinho na carteira não é registro carimbão na carteira carimbão quadrado escrito contrato temporário de trabalho que é cabido para pequenos trabalhos de obras de construção civil de jardinagem de alguma coisa assim que tem trabalhos de pontos temporais então pegaram aquela lei e fizeram o que com ela? pegaram ela transformaram ela na lei da terceirização que mudou o contrato temporário de 90 dias para 180 dias prorrogáveis por mais 90 dias isso dá 270 dias de trabalho útil do ano e qualquer atividade econômica qualquer um de nós aqui nós trabalhamos em média 235 dias por que que é 235 dias? você tira em média 30 dias de férias mais 5, 6 feriados aí nacionais que tem mais 104 finais de semana né? ou vamos chamar 104 dias de foca ou seja, a pessoa trabalha segunda a sexta ou de terça a sábado ou de quarta a domínio e assim sucessivamente quem trabalha cinco dias por semana o que que isso garante? garante que se eu tiver uma padaria ou qualquer negócio que fizer tiver que ir esse grupo de trabalhadores aqui trabalhar para mim eu faço o contrato temporário de trabalho a depender da complexidade do trabalho se for muito complexo você não consegue vai ser um trabalho mais simples eu faço o contrato de 180 dias prorrogo e no final por mais 90 dias vou trabalhar 235 dias úteis mais 35 sábados ou 35 dias de hora extra tudo com o contrato temporário de trabalho aí eu encerro aquela EMS de trabalhadores e vou para uma outra vou deixar uma reserva de trabalhadores no mercado que está à disposição junto dessa lei que virou a 13.429 era 6.009 e ela virou 3.429 junto com essa lei eles aprovaram a periodização apresentada pelo Luiz aqui o que que é a periodização? eu posso chegar estão todos aqui meus trabalhadores aqui para a senhora vou periodizar você eu ganho apoio não quero tá bom você não quer tem gente lá no mercado que eu topo aqui um pouquinho o Léo a coisa está feia 13.200.000 de empregado não topo então eu só passo a pagar 2.000 para ele e ele passa a assumir todos os encargos que eu assumia antes então aquele que ele encarga os sociais meus vira lucro para mim e vira custo para o Léo então foi precarizando ah mas dentro dessa lei olha só o absurdo que fizeram dentro da 14.000 13.429 falaram vocês vão lembrar dela agora falaram que eu posso terceirizar inclusive posso terceirizar tudo tudo serviço público tudo posso terceirizar inclusive o empregado doméstico e eu dou um exemplo bem simples alguns já ouviram no meu escritório tem a dona Célia que trabalha lá eu gasto com ela mais ou menos 1.800 e 1.900 reais por mês então eu pego a dona Célia chego para pagar e falo assim para pagar estou demitindo a dona Célia e tenho 1.300 eu gasto com ela olha só 1.900 mais ou menos 1.900 por mês tem 1.300 reais para você contratar um empregado doméstico vocês percebeu o que aconteceu? numa tacada eu tomei 600 é 600? não eu tomei dela 8.400 reais no ano que são 14 meses é 12 meses de trabalho na esfera de décimo terceiro então eu tomei 8.400 reais nela o papagaio vai contratar ele não vai gastar por 300 reais vai contratar por 500 ele tomou mais 500 reais dela então ele toma 100 mil no ano eu tomo 8 mil ele toma 7 eu tomo 8.400 15.400 a dona Sérgio 15 mil reais 400 reais mais pobre no ano eu sou o patrão e ele que é o outro patrão ficou rico 7 mil reais a mais no ano e eu fiquei 8.400 reais a mais no ano então isso foi uma terceiração mas a terceiração da garantia que poderia ter uma insegurança jurídica aí vem a reforma trabalhista que tem que cravar que é o que o Luiz apresentou aqui e tem que cravar e regularizando tudo então vem comprar e um colocando a outra tem que ir um colocando a outra isso se conjunta tudo em nome do que? da modernização da produtividade da competitividade do país então o Luiz já repassou aqui não vou nem falar muito sobre o trabalhista porque ele já falou do trabalho do TMD só uma que você não citou do trabalho das mulheres em local periculoso a mulher licença maternidade a mulher lactante ela pode trabalhar hoje quem autoriza é o médico da empresa diz que esse lugar não é perigoso ela pode trabalhar lá e a mulher não tem defesa nenhuma inclusive caiu essa semana esse trecho na reforma trabalhista qual foi a grande sacanagem de tudo gente essas leis são feitas e o poder judiciário está a favor dos grandes empresários dia 4 e 5 de setembro do ano passado as centrais sindicais quando entrou em vigor a lei do trabalhista em 11 de 11 de 2017 as centrais sindicais entrou com uma ação de constitucionalidade na atrizização essa lei é irregular ela é nós achamos o supremo vai é mais sensível são pessoas formadas em direito são juízes são 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 um cara que tem um profundo conhecimento esses caras vão mudar é esse negócio inconstitucional é mas eu sempre disse que o poder judiciário está para atender a vontade dos ricos dos empresários setor financeiro e do setor empresarial todo setor o que é como é que foi o julgamento lá no STF foi 7 a 4 7 a 4 o que? dizendo que a terceirização é legal botou a pau a barra de carro em nós dizendo que a terceirização é legal porque ela tem uma intenção qual é a intenção? é de ampliar a quantidade de empregos se nós pegarmos do dia 11 do 11 207 para cá foram destruídos mais de 2 milhões de trabalhadores mais de 2 milhões de trabalhos com carteira assinada né então a reforma trabalhista ela mudou 100 artigos mudou 25 direitos é mudou 23 sistemas de proteção e o Bolsonaro depois vou falar disso dei com uma piora agora são sistemas de proteção que são as proteções coletivas individual que diz respeito à segura e mudou mais 20 e 43 artigos que davam uma segurança jurídica para o trabalhador então ele precarizou para o trabalhador então uma delas é essa do alto custo que se o trabalhador entrar na justiça e perder a ação ele tem que pagar a ação né então os trabalhadores estão recuando de fazer a ação contra as empresas então essas 4 essas 3 medidas o impeachment da dívida a lei ah não tem mais uma e acabou que para aprovar a testização precisava acabar com uma súmula vinculante do TST chamada 331 que é que regulava a testização o que era isso as empresas não poderiam terceirizar atividade de fim as empresas poderiam terceirizar apenas atividades de apoio então uma fábrica de sapato não poderia terceirizar o design do sapato a produção ela poderia terceirizar o recurso humano o restaurante se ela tivesse as portarias serviços de apoio agora a produção do sapato a fabricação o desenvolvimento a era da empresa isso vale para a guarda de sapato vale para a montadora vale para a autopeça qualquer então eles derrubaram a lei da terceiração eles derrubaram e com a reforma trabalhista derrubaram essa súmula vinculante que era do TST que foi criada se não me engano foi em 96 ou 97 ela foi criada para atender um pedido dos empresários então essas são assim as medidas do URA mas qual é a pior que vem agora que todas elas feitas até agora teve impacto direto na reforma da previdência e qual é a nossa relação com a previdência a nossa relação quanto mais eu ganho mais previdência eu pago eu pago de 8 a 11% quanto mais o empresário paga a previdência mais o empresário quanto mais salário o empresário paga mais previdência ele paga quais são as fontes de receita da previdência a contribuição do empregado e do empregador são duas fontes os três impostos criados o PIS do BASF existia aí foi criado o CONFINS e foi criada a contribuição social sobre o lucro da constituição de 88 então pegou esses três impostos e falou vai contar a receita da previdência pegou mais pegou mais os jogos prognósticos que é que é isso são todas as loterias do Brasil 18% de todas as loterias do Brasil vai para compor a receita da previdência pegou mais os impostos sobre produtos importados serviço bem serviço importado também compõe a receita da previdência então isso é que gera a receita da previdência e quando você tem um mercado de trabalho intenso com carteira assinada a previdência foi superaventada em 2015 por conta disso mas todas essas medidas que eu fui citando antes tinha um endereço certo tem que fazer a reforma da previdência senão o Brasil quebra então se você explicar buscar todos os reportes do jornal a PEC dos casos foi isso a terceira ação foi isso a reforma trabalhista foi isso e agora está todo dia na televisão que se não fizer a reforma da previdência a gente quebra por isso que eu queria citar que houve essas três coisas essa tributária é uma reforma que nós achamos que temos que cabem a previdência que temos que fazer a previdência ela teria que sofrer ajustes ajustes também acho que nós vamos perder acho e o grande problema por exemplo chama-se nós não conseguimos garantir por exemplo essa fonte de receita que existe hoje e os 30 países do mundo que fizeram isso tem documentos de ESP para disso mais ou menos 30 países um pouco mais ou pouco menos tiveram que voltar atrás fizeram esse mesmo poder com base na catalisação acabando o sistema de repartição nós temos a previdência dos militares temos um regime próprio de previdência do servidor público e temos um regime geral de previdência social que é nosso do setor privado nós temos três regimes ali que mais o BPC que cuida dos pessoas com deficiência ou pessoas de baixa renda que não tem mais renda nenhuma então essas quatro coisas somadas é para destruir e levar o país para um modelo que eles querem de privatização da previdência então vamos imaginar o Alemão Duarte que é só de 45 anos então na nova reforma da previdência imagina o que será aprovado ela pula para 20 anos então o Alemão entra no mercado de trabalho hoje vai no regime de capitalização vai ter que trabalhar no 20 anos vai ter 65 anos de idade daqui a 20 anos trabalham direto pode impedir a aposentadoria como é que funciona o modelo de capitalização eu dou uma estudada a mais ou menos nos que existe aí vamos olhar com 65 o Alemão tem expectativa de sobrevida melhorou daqui a 20 anos a 78 anos o homem então o Alemão tem lá 13 anos de expectativa de vida então vamos imaginar que esses 20 anos o Alemão recolheu 200 mil reais só ele a parte que ele contribuiu mas a conta única que está ali tem correção uma coisa ou outra na soma tem 200 mil reais como é que faz a conta 13 anos vezes 12 meses 152 meses se não me engano ou 156 pega 200 mil reais divide pelos 156 meses o Alemão vai ter mais ou menos aí mil e cem reais de aposentadoria pode ser isso só que o Alemão passou e acabou 156 meses o Alemão vai viver mais um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais dois anos é o que aconteceu no Chile essa capitalização então por exemplo o que a nossa bancada vai ter que começar a entrar no jogo agora brigar brigar primeiro nós estamos mantendo toda a fonte de receita que existe da jurisprudência hoje segundo vai ter que brigar vai ter que brigar para manter a paridade da capitalização se tiver primeiro brigar para manter mas se tiver tem que brigar para ter a paridade o que é a paridade se eu boto 10 reais o patrão vai botar dependendo da atividade que coloca do patrão ele vai botar até 22% então essa é uma das brigas qual a outra grande briga hoje uma nação perdendo já sai perdendo como é que é o cálculo hoje trabalho 15 anos vou me aposentar não posso receber vírus com salário mínimo hoje então trabalho 15 anos 65 anos de idade sou for homem 60 anos se for mulher vou me aposentar vou requerer minha aposentadoria como é que a base de cálculo é 70% 70% mais do que 70% das minhas 80 melhores contribuições do que eu pagava da onde eu pagava dependente do salário de dois mil três mil mais 15% que é 1% o ano trabalhado dos 15 anos contribuições se dá 85% dá as milhões de 80 contribuições como é que acontece com isso hoje cai de 70 para 60 eu tenho que ter 20 anos trabalhado se contasse 1% de 20 anos eu dar mais 20% melhorável não esse 20 não existe então o corte é grande é drástico por isso que a coisa ela está muito ela está interlaçada uma com a outra sabe se fosse matemática a gente chamava de intersecção né é muito interlaçada com a outra sabe ela não sabe então bom esse é o outro prejuízo que nós vamos ter e aí tem que ver como é que tenta recuperar isso no enfrentamento e no debate por isso é importante esse debate vocês vão fazer amanhã é isso é na 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 qual é o outro grande prejuízo acabou o tempo de construção era um mínimo 20 anos né um 60% ou 30 anos depois se você quiser ou 40 anos se quiser pegar 100% então o que é que a linha para eles que ninguém desse país se aposenta mais com raras exceções alguém vai se aposentar com 100% Dá pra piorar mais ainda? Dá pra piorar. Acaba com o abono, acaba com o abono do PIS, acaba com o abono que você quer contribuir todo mês sobre o seu salário. Então tudo isso vai acabando. Dá pra piorar mais ainda? Dá pra piorar. Que é pegar os braços, as pessoas a partir de 60 anos, pagar 400 reais. Durante 10 anos, quando eu fizer 70 anos, a pessoa do benefício de prestação continuada, quando eu fizer 10 anos, aí eu passo a receber o salário mínimo. Quer dizer, eles cortam, falam assim, eu vou antecipar 5 anos de pagamento, mas eu fico 10 anos sem te pagar 598 reais hoje. 598 reais. Se manter o salário mínimo congelado. Dá pra piorar mais? Dá. Estão congelando o salário mínimo já nos próximos 3 anos. Já tem uma medida provisória pra congelar. E tudo isso vai dar lugar pro governo pagar menos previdência, cada vez menos. E a gente cada vez menos poder se aposentar. Então é um momento que coloca o que? Coloca pra nós, aí aí tem uma fala do Bolsonaro. Que a reforma trabalhista realizada não está boa. que tem que ter uma nova reforma trabalhista. A gente falou isso no começo do ano, em fevereiro. É, pra aproximar cada vez mais o mercado de trabalho do mercado informal. Então nós temos 92 milhões hoje, a última de ontem que saiu, de pessoas com idade ativa de 15, de 16 a 65 anos mais pra mercado de trabalho. 25 milhões é a conta própria. 28 milhões é somados desempregados que foram demitidos mais ou subutilizados. 7 milhões é desalentados, que são pessoas que já deixou de procurar emprego. Então é assim, é só, gente, é uma encruzilhada que não tem saída. Só tem uma saída nessa encruzilhada. Você tem que fazer uma encruzilhada. Está proibido ter trabalho de trabalho. Está proibido... Você pode ter trabalho informal com algumas coisas. Você contrata o pedreiro pra fazer o puxadinho. Acabou o puxadinho e o pedreiro vai embora. Né? Prefeitura que fez um contrato pra uma obra. É de seis meses. Contratou uma empresa pra fazer. Acabou a obra. Acabou, vai embora. Acabou a obra. É isso. Acabou a obra. Então, não tem jeito. Mas se não combater isso, não tem quem resolva o problema da economia brasileira. O programa da economia brasileira, você só resolve com um jeito. Gerando emprego. Tem que gerar emprego. Ele tinha que chegar e falar assim, ó. Estou autorizando os... Vou disponibilizar uma venda. Por exemplo, pra Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou botar 200 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. Você botar no setor privado, pra fazer o mercado, não vira nada. Você botar no programa Minha Casa Minha Vida, vira emprego na construção civil, na indústria do aço, da tinta, de tudo, entendeu? Porque aí são outras coisas. Não, ele acabou. Ele acabou. Foi com o debate do programa Minha Casa Minha Vida. Que agora ele está falando o seguinte. Não precisa ter mais associação. A pessoa vai lá sozinho na Caixa e faz o programa. As associações eram mil famílias. O negociava com a Caixa. Desde a terra final. Até a entrega da chave. Então, a associação tinha força. Estava cadastrada na Caixa Econômica. No Ministério das Cidades. Então, ela discutia. Ela negocia com a Caixa o valor da construção. Se entra a parte da maniobra do pessoal daqui da moradia. Se entra, quantifica isso quanto é que abate no valor da casa. Então, eu estou comprando bem esse valor. Então, eu teria que fazer ações desse jeito. Fazer o que o Frank Russo vem lá na crise de 1929. No estado do Mississippi. Chamou as igrejas, sindicatos, associações. Trabalhadores e empregados. Falou assim, vamos montar frentes de trabalho. Que é assim que você começa a gerar emprego. Então, eu teria que criar, na verdade, um parque quarto. Para começar o governo e investir. Porque aí o setor privado vem atrás. Então, essa onda. Que na hora que aprovar a reforma da previdência. O setor privado vai investir no Brasil. Isso é onda, gente. Se não tiver reforma da previdência. O setor privado vai investir do mesmo jeito. Porque o Brasil é uma oitava economia do mundo. E não é a oitava economia do mundo com 40 milhões de habitantes. A oitava economia do mundo com 210 milhões de habitantes. Em quatro estação do ano. Que poucos países do mundo tem. A maior floresta. A maior reserva de floresta do mundo. Com mais de 600 tipos de vida. De biodiversidade. Com água. Agora que é privatizado. Então, vai entregar preto ou prato. Então, queria dar assim de maneira muito rápida. Porque nós virou avançada a hora. Assim, dar essa contribuição. Que é a parte mais... O Luiz fez ali de maneira bastante completa. E eu uso também a apresentação do Diez mesmo. O Danfip. Tudo aqui que eu estou, gente. Isso aí, olha. Aliás, está tudo no site do Diez. Viu? Tudo no site do Diez. O site do Danfip. Quem quiser entender. A reforma trabalhista. A industrialização. Todas as análises que nós fizemos. Antes de ser aprovada. Depois que aprovou. Foi por ferro. E nos restam aqui agora. Como é que derrota isso? Derrota isso. Passando por um bom processo. Em 2020. A disputa do poder local. Recuperar. Eu ia falar uma coisa do Bolsonaro. Já me esqueceram. Além de falar que quer. Acabar. Que quer fazer a reforma trabalhista. Para aproximar mais. Do mercado informal do trabalho. O mercado informal. É trabalhar sem cadeira de estrada. Então ele falou o seguinte. Ele deu uma entrevista. Há duas semanas atrás. Dizendo que ele quer. Também. Revogar. As normas regulamentadoras. Que existem no Brasil. As normas regulamentadoras. Uma conquista de 77. De 77. De 77 para cá. Ela trata tudo de condições. De trabalho. Seguros no trabalho. Saúde no trabalho. Meio ambiente no trabalho. E é uma coisa. Que tem uma coisa. Tem uma coisa chamada. Comissão Nacional de Trabalho Temáticos. Então essa comissão. É que regulamenta toda. Junto com o Ministério do Trabalho. É que regulamentava. Todas essas normas do trabalho. Então são 36 normas do trabalho. Depois das quais. Ele já está propondo revogar. Nove. As 36. E a primeira. É exatamente saúde. E segurança do trabalho. Então são normas. Que nós mudamos. Que nós abrimos processos. Nas fábricas. Que trabalhamos na indústria. Abrei a processos. Integralidade. Salonidade. Na Vox. Até quem ganha dinheiro. Não estava para a Vox fazer. A maioria das condições de trabalho. Não fazia. Quando você mexia no rosto. O processo. A gente ganhava. Começava a investir. Na melhoria. Nós. Começamos na Vox. Vai na linha. Vai ter uma corrente. Desse tamanho do combo. Pá. A corrente. A linha. Qualquer linha. Hoje. Você vai lá. Numa linha. A linha. Faz assim. Não tem barulho nenhum. 40 decibéis. 50 decibéis. Olha lá. Entendeu? Quer dizer. Então foi obrigar. Então foi assim. Nossa gente. Esses caras mudaram. As fábricas eram lixão. Então ele estava vindo. Falando. Não. Se tem muito caro. Para o empresário. Eu vou acabar com essas normas. Eu vou acabar com normas. Eu vou estudar também. Que reduz cada vez mais. Então é tudo. Para os empresários. Então é tudo que nós estamos enfrentando. Então aí. Quem tem resistido a isso? Os metalúrgicos do ABC. Os metalúrgicos de Santo André. As centrais sindicais. Mas as centrais sindicais. Mas é a ordem de sindicatos organizados. Onde tem um sindicato fora. A federação aqui do estado. O estado de São Paulo. Os metalúrgicos da CUT. Junto com a federação da força. E outras centrais. Conseguiu fazer um acordo coletivo. O acordo coletivo. Onde impediu. O quanto o Luiz mostra. A apresentação terá. Que 80% trouxe na mesa. 86% queria aplicar na reforma trabalhista. 50%, 46% trouxe algumas coisas que ele gostaria de mudar. E só 14% não trouxe nada. Tocou fazer o debate. Respeitar as convenções existentes. Então é a nossa luta. Para poder enfrentar. Essa reforma trabalhista. Não ligar o ABC. E mais uma vez. Le mando a arte. Parabéns. Pelo debate. A gente acabou apadreando vários trabalhos aqui na cidade. Nós estivemos. Em vários bairros. Estivemos na Vila João Ramalho. Oliveira Lima. Adriático. Lá de um dos estados. Sra. Cristina. Carijosa. Alvorada. Parque Navarotolo. Maitá. E fizemos também no início do mês. O seminário sobre a Previdência. Vila Lusita. Duas vezes de frente à igreja. Estivemos distribuindo material no terminal. E todas as vezes que a gente montou a barraca. Nós circulamos no entorno. Dialogando com os trabalhadores. Trabalhadoras. E distribuindo também o material. Que deve ser 5 mil materiais. Falando desse debate aqui. De tudo isso. Foi também colocado além disso. Um debate no sindicato das metalúrgias de Santo André. Que eu não sei como é que eles vão decidir. Nessa nova diretoria. Que foi eleito agora. Mas já há um debate. Ou aluga parte daquele prédio. Ou vende. Porque a categoria diminuiu demais. Eles não tem como segurar aquela estrutura. Que fica na gentile de Lima. Quem não conhece. Nós tivemos também. E esse foi um debate feito com o sindicato. Mas aqui. O cabelo e o barco. Que é a origem da Ford. E tal. Nós fizemos um debate nessa casa. E no material que a gente acabou de distribuir hoje. Tem uma página inteira. A gente criou. Moção de apoio. E depois criamos. Uma comissão de assuntos relevantes. Que eu sou o presidente desta casa. Levamos esse debate para o consórcio. Junto com a pessoa do Rafael. O presidente do consórcio. Que hoje é o GT do Trabalho. E disse que vai fazer dois convites. Primeiro. Para o Rafael ter assento nesse GT do Trabalho. E os metalúrgicos da ABC. Foi isso que ele prometeu. Era uma reunião. Que estava o Paulão. Estava mais um rapaz da comissão da Ford. Quem foi? Sapinho. Sapinho. Esse mesmo. Sapinho. O Paulinho. Pelo consórcio. Nós já documentamos aqui. Recebemos já. Esse documento. Do consórcio. E a Rosanei junto com o Léo. Vai trabalhar todo o relatório. Para nós já fechar essa comissão. Que é assunto relevante. Estou nesse relatório. Todas as tribunas metalúrgicas. Que você mandou. Está sendo digitalizada. E vai ser colocado nesse relatório. Daí eu já. Estou dando esse informe aqui para todo mundo. Porque eu já estive lá. Com o Rafael. Já também. Já dei toda essa informação aí para ele. E nós estamos chegando. Eu não posso. Não sei quanto que está dando de assinatura. Na reforma trabalhista. Porque nós estamos fazendo duas margens de nada. Na previdência. Quer dizer. Na previdência. Eu não sei quanto que está. Porque a gente começou mais recente. Mas assim. Nós estamos chegando a 3 mil. Pessoas na cidade. Que já assinou. Sobre a questão de melhoria. Primeiro sobre a abertura. Das unidades de saúde. Que eles fecharam. Depois com eles abrindo. Mas está faltando um remédio. Falta médico. Mas continua dizendo. Não. Vamos continuar com a aposta assinada. Para que a gente melhore de fato. Essa questão da saúde. Então está chegando a 3 mil. E estamos aí. Pegando firme. Esses últimos 15 dias. Também colhendo a reforma da previdência. Então. É. Hoje nós. Não vamos dar para encerrar. Porque ainda tem amanhã. Oliveira Lima. Chamada aí. Por todos. Pelo PT. Pela bancada do PT. Pela executiva. Vai dizer que uma data. Circulou toda essa cidade. No mês de maio. Fazendo esse debate. Foi muito importante. Que no início. Do mês. A presença do Wellington. Que trouxe também o trabalho. Do que reza. Que na realidade. Eu. Eu já. Repassei para um monte de grupos. Aquele. Belo trabalho. Apresentado. Eu queria falar uma coisa. Para aquele material. Que você falou do Chile. E é bom que todos. Eu que saiba. A maioria. Quando faz. Fez 70 anos no Chile. Começou. Dizer o seguinte. Eu faço. Eu. Dou uma facada. No Barba. Porque eu. Não consigo. Sobreviver. Com 400 reais. Eu vou preso. Então. Hoje. No Chile. Um número. Altíssimo. De pessoas. Que tem essa certa idade. Preso. Porque preso. Eu gasto. Nada. E me alimento melhor. Porque não dá para viver. Com 400 reais. E morar na rua. Morar na rua. Alto de suicídio. Do cara. Não tem mais. Para fazer. Procuro. Veador de cura. E é esse movimento. Que se inicia no Brasil. Que nós não queremos. Para o futuro.